A melhor competição que o isolador não se tem em termos nacionais, bem como em tantos anos. Terem que alguns dinastas, que alguns não têm participado, por razões que não são alheias, mas de qualquer forma, lamentamos. Mas pensamos que estes campeonatos adivinham o governo de aqui, que é a competição entre os dinastas, por mérito próprio, português e aeródromo, os melhores educadores. Nos campeonatos adivinham, em ginástica, consideram de nível para esta competição. Penso que foi uma competição soltar, em que os mais jovens competiram por os próprios e provê-los superar os e próprios e os colegas. De facto, a competição é assim, porque eles ganham os presentes de suporte. É, portanto, o Presidente do Instituto Federal, o Dr. Francisco Lobo, que é de ter outra palavra, e para o qual desejar, agradecemos a cooperação usada nesta comunicação.